Oi pessoal e muito bem-vindos ao novo vídeo de Joga Comigo, canal de brinquedos em português. Hoje eu vou fazer para vocês uma demonstração e comparação de todos esses brinquedos de apertar e essas massinhas, esses slimes bem legais que chegaram aqui novos para a gente. Olha só, temos aqui esse pão, que é uma baguete, na verdade ela é bem legal, parece de verdade, não é? Mas é super molenga, olha, super flexível e com certeza não é de comer, né? Não deve ter um gosto muito bom, porque deve ter um gosto de borracha, mas parece muito um pão, né? Ia ser bem legal se a gente cortasse depois para ver como ele é por dentro. Ele é de amassar também o brinquedo anti-estresse e é muito gostoso de apertar, porque é bem, bem molinho. Olha só, a gente pode esticar, dobrar, até dar uma volta nele e dar um nó, porque é muito molinho, é bem legal mesmo. Bem diferente, né? E parado assim ele parece uma baguete, então parece uma comidinha de brinquedo, mas também é um brinquedo de apertar. Depois tenho esses dois coisinhos kawaii aqui, olha que fofinhos, é um sashimi, né? Ou é um sushi, não sei, é um sushi, de apertar em cima eu acho que é um salmãozinho e embaixo é arroz. Aí parece um chapéuzinho de salmão que ele tem, né? É muito fofinho, olha a carinha, que bonitinha. Tem umas bochechinhas rosas e aqui em cima esse chapéuzinho de salmão laranja. É bem fofinho e bem gostoso de apertar também, igual esse sushizinho aqui, que eu acho que é de pepino, sei lá. Em volta tem essas manchinhas e aqui branco seria o arroz. Ah, é muito gostosinho de apertar, viu? E muito bonitinho os dois. É super, super fofos, gostei bastante. Depois a gente tem esse gatinho, olha que fofinho também, é um gatinho deitado. E tem essa carinha kawaii também, ele é rosinha, com umas listrinhas roxas e é muito bonitinho. Também é de apertar e também é daqueles que a gente aperta, ele amassa e depois volta ao normal. Igual o sushi que a gente apertou, igual o pãozinho também. Muito bonitinho, né? Gente, e tem esse aqui, que eu não sei o que é. Ó, tem esse quadrado aqui e ele é no formato de, parece uma torrada, um pão. Eu achei super engraçado, porque tem essa cor de galáxia aqui, ó, azul, com o roxo, mais azul claro. As cores são bem lindas, mas pra mim, eu não sei o que é. Se vocês souberem, escrevam aí. É super gostoso de apertar também e bem macio. Mas pra mim parece um pedaço, uma fatia de pão colorida, que eu não consigo identificar o que é. Ah, mas a cor, com certeza, eu gostei. E agora eu tenho aqui os slimes. Olha que bonitinho esses slimes. São uns potinhos pequenos, ó. Primeiro eu vou colocar todos aqui pra vocês verem. São esses potinhos pequenos. Esse aqui é laranja, tem o rosa, o verde e o verde neon. E em cima eles vêm esses animaizinhos. Acho que isso aqui é tipo um porco, né? Um javali. Esse é um porquinho, ó, também com o nariz engraçado. Esse é tipo um jacaré. E esse aqui é um polvo. E eles têm esse narizinho engraçado, que é pra, acho que, pra comer as gelequinhas. Os slimes que vêm. Eu vou abrir aqui pra gente ver como é. Ó, eu achei que eles viessem grudados aqui, mas não. Gente, o slime é super molenga, olha que legal. Super líquido. Vamos ver se ele come, então, esse slime. Igual o Gudetama, que é um bonequinho também que come o slimezinho. Ah, funciona super bem. Olha só, o pior é que o nariz dele tá ficando todo rosa. Deixa eu ver se eu aperto mais um pouquinho. Ah, ele tá cuspindo tudo de volta. Ah, é fofinho e nojento ao mesmo tempo, que parece que ele tá soltando tudo pelo nariz. Mas será que ele consegue engolir tudo? Eu queria ver se cabe tudo dentro. Ai, quase toda a gosma entrou, olha. Ele ficou todo rosinha. E ainda caiu um pouco lá embaixo do corpinho dele, não só na cabeça. Ah, ele vai soltando tudo. Eu queria puxar um pouco mais. É, talvez não entre todo de uma vez. Ou talvez seja diferente em cada animalzinho aqui, porque cada um tem um formatinho de cabeça diferente. Vamos tentar, então, com esse aqui, que é o polvo. Vou apertar bem, que é pra entrar bastante geleca. Ai, nossa, esse verde parece muito com a tota de nariz. É muito legal, achei muito, muito legal. É nojento e legal. É, ele também não puxou tudo de uma vez. Nossa, esse laranja neon eu achei muito bonito. Deixa eu tentar aqui com o neon. Olha, esse tá indo inteiro. Ai, ficou um pouquinho pendurado aqui. Bem, bem legal também. E esse verde neon também, achei bem legal. Vamos tentar aqui com esse javalizinho aqui. Ah, esse aqui não tá funcionando. Acho que eu preciso apertar um pouco na mão aqui. Vamos ver. É, a cabeça dele é um pouco dura. Hum, é, não funcionou muito bem. Ah, que droga. Esse aqui é o único que não conseguiu sugar direitinho. O porco, acho que foi o que sugou melhor até agora. Olha como ele engole toda a gosma aqui. E fica muito divertido, porque é bem colorido. Olha só que legal o jacarela atrás também soltando a gosma. Muito, muito legal. Eu gostei bastante desses daqui que tem os bichinhos. E tem também essa outra aqui, ó. Que é uma azul, chama Hemlock. Hum, ela vem toda fechada, esse pote. Vamos ver aqui. Ah, são duas cores. Não é só azul. Nossa, ela parece um gel. Deixa eu ver. Ah, são duas cores. Uma é lilás aqui e a outra azul. Hum, é bem legal, gente, de apertar. Ela parece um gel. Olha, ela estica. Mas ela não estica muito, não. Ela é um pouco... É... Um pouco flexível. Depois tem essa outra cor aqui. Olha só que legal. Também uma... São quatro tonalidades diferentes. Muito parecidas. Mas, é... São diferentes as cores. É... Dois tipos de violeta aqui, de rosa, de roxo. E dois tipos de azul. Ó. São quatro compartimentos. Ah, essa massinha aqui é bem gostosa. Ela é... Legal de apertar, que ela não gruda muito na mão. E ela parece um gelzinho, assim. É muito legal. Ó. Essa aqui já é um pouco mais azul. E... Essa aqui é mais rosa. Ah, nossa. Ela parecia bem roxa, mas ela é bem mais rosa. Gente, eu adorei essa massinha aqui. Muito legal mesmo. Gostei bastante. Ela não faz barulhinho de pum aqui, quando a gente aperta, não. Não é que nem aquela massinha amoeba, essas coisas. Tem umas massinhas que a gente aperta e faz pum. Eu adorei essa cor aqui. Parece um creme de beleza. Né? Esse pote. Gostei bastante. Achei todos muito legais. Tanto os brinquedos de apertar, quanto os brinquedos de slime aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa comparação. São super fofinhos esses brinquedos aqui, olha. Que engolem a meleca e soltam. O meu favorito de apertar foi esse aqui. E o meu favorito de massinhas foi essa aqui, com essas cores bem incríveis. Eu adorei aquelas cores. E o pão também é bem legal. É tão difícil escolher, né? Eu diria que eu gostei de todos. E vocês? Gostarão de qual? Escrevam pra mim nos comentários. Deixem seu like se eu curtir. Opa! Ficou uma massinha aqui. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, pra não perder quando um novo vídeo for lançado. E pra nós nos vermos por aqui. Até o próximo!